Quinto mês pagando a bandeira de escassez hídrica na conta de luz, R$ 14,20 a mais, a cada 100 kWh consumidos. A chuva desse início de ano em Minas fez, segundo o governador Romeu Zema, o estado atenderá em excesso hídrico. Mas por que então os mineiros precisam continuar pagando essa tarifa na energia elétrica? Quem explica é o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Luiz Cortes. Professor, o governador Romeu Zema chegou a pedir ao governo federal a suspensão da bandeira de escassez hídrica aqui no estado. Mas o Ministério de Minas e Energia vetou. Como é que o senhor avalia essa questão? É necessário lembrar que todo o sistema de distribuição de energia no Brasil, ou praticamente todo ele, é interligado de tal forma que a energia elétrica gerada em uma determinada região ou em um determinado estado, ela pode ser utilizada em outra região e em outro estado. Por exemplo, durante o auge dessa crise hídrica, nós tivemos um superávit de geração de energia elétrica a partir de fontes eólicas no Nordeste, e esse excedente foi utilizado para abastecer outras regiões. É por isso que quando é aplicada uma bandeira tarifária, ela incide sobre todos os estados. O fato de determinadas usinas hidrelétricas em Minas estarem com um superávit não significa que essa energia será utilizada apenas pelo estado de Minas Gerais. Eu entendo, talvez o pleito do governador Romeu Zema tenha mais uma característica eleitoral, eventualmente, de aparecer melhor junto aos seus eleitores, porque certamente ele sabe da impossibilidade disso ser feito. E falando em termos nacionais, o senhor considera que ainda é necessária a manutenção dessa bandeira de escassez hídrica no país? Eu considero que seria ainda prematuro a NEL suspender a bandeira de escassez hídrica, por quê? Nós temos uma situação muito grave no sul do país devido ao fenômeno Laninha, então nós temos uma estiagem muito severa no sul do país que deve, certamente, impactar no nível dos reservatórios nessa região. E mesmo Minas, contando com um volume bastante significativo de chuvas no início deste ano, nós ainda temos reservatórios que não se recuperaram totalmente. Então, no meu entendimento, é necessário esperar o final do verão para que a gente possa avaliar realmente a situação dos reservatórios no sul do país e também avaliar a situação dos reservatórios na metade de Minas para baixo, aí pegando São Paulo. Isso é necessário porque nós temos o fenômeno Laninha, que tem provocado essa estiagem severa no sul, e isso pode se estender até São Paulo, e a perspectiva, infelizmente, é de que esse fenômeno se estenda, inclusive, para o segundo semestre. Claro que, vendo do ponto de vista de consumidor, eu sou consumidor também, eu gostaria muito que essa bandeira fosse substituída por uma outra menos onerosa. Mas, do ponto de vista técnico, eu considero que é prudente a manutenção dessa bandeira, inclusive pelo fato de que alguns reajustes que seriam necessários estão sendo postergados pelo governo. Se o governo federal suspende essa bandeira com muita antecedência, isso significa que vai ficar um custo pendente e, provavelmente, isso vai acabar onerando a conta em algum momento. Então, infelizmente, essa conta sobra para os consumidores, seja agora, seja um pouco mais à frente. Repórter Matheus Oliveira.